Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem aqui o prazer enorme de receber o professor Oliveira, professor aposentado da Unesp, deu aula lá desde 1998, doutor pela USP. Professor Rui, é um prazer enorme conhecê-lo, eu nunca tinha podido conversar com o senhor, eu conheço apenas os seus livros, sobretudo, imagem reflexo que eu usei muito durante a dissertação, depois durante a tese, seus textos, é um prazer enorme poder conhecê-lo e trocar essa ideia aqui nessa tarde tão agradável. Então, professor, queria agradecer bastante e passo a palavra para o Tiago para ele fazer a nossa primeira pergunta. Eu queria reforçar o agradecimento, é um prazer estar aqui te recebendo, professor Rui, acho que diversos colegas estavam ansiosos por tempo dessa entrevista, não estavam cobrando também aqui nos comentários e realmente não podia faltar, então a gente ficou muito feliz do seu assente e da sua participação aqui hoje. E geralmente a gente começa a nossa entrevista perguntando algo que é muito básico até, mas que começa a permitir para quem está nos ouvindo uma reflexão de como os historiadores e os medievalistas se aproximaram dessa fatia temporal, né? Que é como se deu seu interesse por história medieval, né? Como é que foi isso para você? Foi um filme? Foi um livro que você leu? Ou foi já tardinho na faculdade? A gente queria muito te ouvir a respeito dessa sua experiência. Bom, Tiago, Eduardo, quero dizer que eu me sinto extremamente lisonjeado por estar aqui com vocês, especialmente por vocês já terem passado por tantos outros medievalistas, são brilhantes, eu não tenho lá grandes coisas a contribuir a partir daquilo que eles já disseram, mas vamos conversar então a respeito desse grande interesse por história medieval. Na verdade, o meu grande interesse, quando eu queria fazer efetivamente alguma coisa, era a música, ou seja, o piano. Mas aí vocês imaginam como foi a reação da família na década de 70, você querendo se tornar um pianista, aquela coisa toda. Bom, eu queria estudar no clássico, meu pai me forçou a fazer o trabalho científico, onde na realidade eu fui obrigado a ter um professor de biologia que também dava aula de história. O resultado era, assim, trágico. Com relação à história medieval, propriamente dita, eu posso dizer que começou com uma coisa que eu acho que vocês nunca ouviram falar, que era um cinema de bairro. O cinema de bairro, onde apareceu, eu tinha lá, por volta de uns oito, nove anos, o cinema passou um filme lá da década de 50 e bolinha, que chama-se El Cid, com Charton Heston, Sofia Loren e tudo mais. E esse filme calou em mim uma apreciação imensa pela Idade Média, pela Idade Média. E como eu tinha enciclopédias que um tio meu nos havia dado, inclusive eu soube que o Rivail também tinha essa enciclopédia em casa, que também lhe foi muito útil, a enciclopédia tropa, que tinha várias passagens em que eles trabalhavam Idade Média. E eu ficava ali babando em cima daquelas figuras, daquelas histórias, vendo a narrativa da legenda embaixo, dizendo que o Rivail da Média achava que ia perder a batalha porque tinha tropeçado ao descer do barco, e coisas assim do gênero. E a partir daí, o interesse por história medieval começou a crescer na medida em que eu fui tendo que abandonar o piano. Nesse momento, então, por exemplo, quando eu fui fazer vestibular, a coisa ficou meio complicada, porque eu queria fazer história. E prestei história em duas universidades, a PUC e a USP. Em primeiro lugar, eu ia na PUC. E aí, festival, vamos fazer história na PUC, que maravilha, tal. E na sequência, eu entrei na USP. E aí, o meu pai foi bem sincero comigo e disse o seguinte, se você pensava que eu fosse pagar para você fazer história, você estava muito enganado. E o resultado, se eu não tivesse entrado na USP, nada a ver. Mas aí, na USP, apesar da cadeira de medieval nunca ter se entendido, e nós tínhamos lá professores de uma erudição fantástica, Narman, Vitor Deodato, o próprio José Eduardo, o próprio professor, o professor Jonatas Batista Neto, o José Carlos de Almeida Nelo, todos eles maravilhosos, eruditíssimos, mas que não se entendiam entre si. E eu tive aula direto com o professor Vitor Deodato, um professor que era extremamente didático, extremamente positivista, extremamente factualista, mas que, na realidade, trouxe para mim uma série de elementos que eu desconhecia e que, na realidade, começaram a me agradar bastante. Isso era o ano de 1974, quando, de repente, eu que gostava bastante de história antiga, especialmente a queda, falando assim, entre aspas, porque hoje não se usa mais queda de Roma, declínio do Império Romano, aquela coisa toda, de repente, aquilo também chamou a minha atenção e eu comecei a caminhar cada vez mais além, pelo filme, pela enciclopédia, pelas aulas do professor Vitor Deodato, que também era responsável pelo seminário, eu acabei me infiltrando. Agora, você imagina qual foi a reação da sala, em 1974, quando alguém disse que queria fazer história medieval, em plena época da ditadura, em plena época de todos esses momentos, ou seja, eu era visto como o ET da sala. E, assim, fui levando a coisa até que, de repente, eu me encontrei com a história medieval para valer quando eu tive que fazer seminários a respeito de temas. E aí, o primeiro seminário foi, assim, mais ou menos determinante na minha vida, porque foi a conversão de Recaredo, que depois acabou virando, assim, praticamente a minha tese. E, na sequência, no segundo semestre, eu tive aí a expansão germânica para o leste. Quer dizer, aí consegui ver alguma coisa outra, que não apenas a história medievalística da Península Ibérica. Isso tudo, para mim, foi, assim, um despertar para a Idade Média no geral. E foi exatamente por aí que eu comecei a realmente me informar, correr atrás de uma bibliografia que não existia, uma bibliografia que era escassa, que era pautérrima na biblioteca da USP, hoje bastante diferente, hoje, inclusive, você encontra lá até uma documentação que anteriormente não existia, mas foi o que deu para fazer naquele momento. E aí, a história medieval passou a fazer parte da minha vida direto. Primeiro, meu pai já achava ruim fazer história, a história medieval, então, ele falava, vai morrer de fome. Especialmente, porque ele achava que eu não tinha nenhuma competência para virar um professor. Ele queria que eu fosse dentista ou advogado. Mas eu falei, pai, advogado, eu também não vou ter competência, se eu não ser professor, muito menos para advogado. E aí, por incrível que pareça, logo de cara estava eu estudando na biblioteca de história e apareceu um dono de uma escola que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, por ouvir falar, mas que não existe mais há muito tempo. Um dono de um curso de madureza. Madureza é uma espécie de curso no qual você dá primeiro grau e segundo grau, ou seja, antigo ginásio, antigo colégio, e o Estado ministra o exame. E aí os alunos vão eliminando as matérias. Isso, a madureza acabou quando de repente apareceu o supletivo, que na realidade foi assim uma enrolação genérica, que fez com que o estudo no Brasil, as pessoas do Brasil, acabassem realmente perdendo o foco, perdendo tudo aquilo que eles poderiam ter ganho no estudo da madureza. Mas era uma espécie de cursinho vestibular, só que para prestar exame e eliminar matérias, que eram do ginásio, vou usar o vernáculo, o ginásio e o colégio. Quer dizer, então a partir daí é que eu comecei a dar aula. E vejam vocês, a insegurança era tão grande que a aula era de uma hora e meia. Eu achava um tempo excessivo para falar de história. Acabei preparando a aula que começava em pré-história e terminava em Revolução Francesa. Porque o meu grande medo em termos de aula foi assim, terminei o que eu tinha para falar e sobrou meia hora de aula para falar. O que eu vou dizer agora? No final das contas, eu não passei do período neolítico. E foi aí que a coisa realmente começou a funcionar. Depois da madureza, aí eu fui realmente para os cursinhos, para os colégios. E daí, geralmente, buscando... Eu não vou me adiantar ao processo das universidades, mas a partir daí foi que eu comecei realmente a trabalhar com história, mas sempre gostando mais da parte de história medieval do que do resto. Mas, no cursinho de madureza, a primeira matéria que eu peguei foi História do Brasil. Então, eu tive lá o Caio Prado Júnior, o nosso amigo Sérgio Buarque, e teve uma discussão com o professor que dava História Geral, no qual eu dei uma aula sobre feudalismo, que eu achei um horror discutir com ele na frente do dono do cursinho. Eu falei assim, não, vamos trocar. Você passa a dar geral, ele passa a dar Brasil. Aí foi a maravilha das maravilhas. Comecei a falar História Geral, o que valeu a pena. Eu só, de História Geral, e aí eu sigo mais ou menos o raciocínio de alguns professores que fizeram aí, antiga, medieval, moderna, mas contemporânea, é um horror. Se bem que em contemporânea tem dois temas que, para mim, são particularmente interessantes. A Revolução Francesa e a Segunda Grande Guerra Mundial. São duas coisas que me chamaram muito a atenção, também estudei bastante, comprei bastante livros sobre esses temas, e também adorava. E a Revolução Francesa, justamente por notar nela a grande medievalidade que ela ainda possuía. E foi por aí que o meu caminho de História medieval começou. Obrigado, professor Rui. Muito fascinante a trajetória, né? E curioso como é que muitos, talvez mais na sua geração do que nas gerações mais recentes, depois é uma coisa que eu quero avaliar com o Tiago, as pessoas falando dessas referências de fio e tal, parece que são os professores mais da velha guarda que tem essa trajetória inicial. Muitos depois já começam a falar que é por conta de PBI, que vinculação a uma bolsa. Então, acho que tem uma mudança aí, talvez, mais recente. Mas fascinante acompanhar essa trajetória. E, assim, você já falou um pouquinho, né? Você já jogou as primeiras pistas para a gente da coisa da trajetória de pesquisa que o senhor teve, né? Então, você falou lá da Convenção de Recarido, que depois acaba virando um tema que chega até o seu doutorado, depois é o livro Imagem e Reflexo, que eu já tinha citado aqui agora há pouco. Então, assim, o que a gente queria um pouco ouvir era como é que foi essa trajetória de pesquisa. Bom, você começou lá com os seminários, na graduação, mas aí como é que foi o TCC? Chegou a ter bolsa de pesquisa? Imagino que nos anos 70 isso não devia ser uma realidade muito comum. Depois, como é que foi o mestrado? Você foi da graduação direta para o doutorado? E, assim, mesmo o que você trabalhou depois da tese, né? Você já fez pós-doutorado? Você ainda tem algum tema? Entendi, você só assumiu no final, mas deu para entender. Bom, a minha trajetória começou de uma maneira, assim, relativamente badenada, porque eu estava dando aula no cursinho, fui do cursinho médio para o cursinho ângulo, e no curso ângulo houve um simulado em que os professores não conheciam a resposta. Era uma pergunta sobre idade média. E os professores, eu era um professor novo no cursinho, chegando para mim, Rui, você conhece, sabe a resposta desse teste? Eu falei, a resposta é essa daqui. Era uma questão sobre o início da briga entre o poder temporal e espiritual. Eu apontei a resposta, aí eles ficaram na dúvida, porque era novato no cursinho e tal, e foram consultar o autor da questão. Quem era o autor? Professor Hilário Franco Júnior. Resultado. A hora que eu dei a resposta, e a resposta estava correta, ele, que nunca tinha ouvido falar de mim, foi me procurar na sala dos professores para saber quem era o Rui. Aí sentamos e pela primeira vez nós começamos a conversar, começamos a discutir, a falar, tudo mais, e veio daí a grande amizade que eu tenho com o Hilário, que, aliás, foi meu orientador, além de grande amigo, essa coisa toda. E, nesse ponto, nós começamos, então, a trabalhar junto alguns dos trabalhos, algumas das coisas. Nessa época, eu comecei a dar aula na Universidade de Moema, depois Associadas do Brasil, depois na PUC, mas essa a gente deixa para mais tarde. E a minha trajetória foi exatamente na investigação em que eu tinha pensado em trabalhar justamente com a correlação de Recaredo, com os visigodos na Península Ibérica, aquela coisa toda. O que aconteceu? Durante todo o tempo que eu pesquisava, não havia absolutamente nada, quase que nada, a respeito disso. Veja você, eu entrei em 87 para fazer a pós-graduação. E eu entrei já com o doutorado direto. E, no doutorado direto, eu busquei bolsa na FATESP, busquei bolsa no CNPq, busquei bolsa em todas as agências de fomento que poderiam existir, e nada apareceu. E, um certo dia, minha esposa, que trabalha na USP, que é professora da Universidade de São Paulo, tinha feito espanhol, agora é professora da área de linguística, ela pegou um folhetozinho que dizia que existiam bolsas para hispanistas brasileiros. E eu fui atrás dessa bolsa de hispanistas brasileiros sem nenhum tipo de expectativa, tal, pediam para que você mandasse um resumo de duas páginas de qual era a sua pesquisa, lá para o consulado. E eu mandei. Mandei isso, era setembro, outubro. Quando chega janeiro, telefone toca, eu atendo, eu tinha ganho a bolsa. Não só tinha ganho a bolsa, como fiquei tão pasmo com a ideia, que o rapaz do outro lado telefone, nossa, mas você não ficou nem feliz. Bruno, eu estou espantado, estou assustado e tudo mais. E foi exatamente a partir daí que eu consegui ir até a Península Ibérica, ir até a Espanha. Tinha já contato com uma professora que me abriu as portas da Universidade Complutense de Madrid e também da Biblioteca Nacional. Só que aí vocês imaginam, vocês têm toda a facilidade do mundo, nos dias de hoje, com a internet, a dialnet, tudo mais. Para nós, era pesquisa no arquivo. Você ia no arquivo, tirava lá as fichinhas para ver se você encontrava algum livro que dizia. Na Biblioteca Complutense de Madrid, eu ficava na área das revistas, abrindo revista por revista para saber se existia algum artigo que interessasse. Tanto que a mocinha do Xerox lá, eu chegava, tirava o maior volume, a maior ficha de Xerox para tirar. Ela falava, ah, chegou o homem das 500 páginas. Eu pegava lá, entrava e tirava 500 páginas, não sei o quê. Obtive uma bibliografia imensa a respeito disso, mas isso já... Veja, eu entrei em 87 e isso era em 93. Em 93 eu estava fazendo isso, aí depois que eu passei para a Biblioteca Nacional, aí realmente apareceram as grandes fontes. As grandes fontes das quais eu comecei a tirar Xerox. Até houve um episódio interessante que eu anotei na página que eu queria tirar 200 cópias de uma fonte, tal, não sei o quê. E o rapaz que dava autorização falou, não, não posso permitir 200 cópias. Ele falou, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro, estou fazendo a pesquisa. Ele falou para mim, aguarda, espere um santinho. Subiu comigo até o Xerox, falou, olha, para esse rapaz aqui, você pode tirar quantas páginas ele pedir, mas na autorização eu só posso colocar 20 páginas. E foi o que aconteceu. A partir daí eu buscava, eu tirava lá os Xerox e tudo mais, e consegui trazer para casa uma quantidade enorme de fontes, artigos e tudo mais. Essa quantidade de fontes, artigos e tudo mais, foi que me fez conhecer, por exemplo, o Sérgio Feldman, que trabalha no Espírito Santo, como vocês sabem, e também precisou. Conheci o Feldman, porque ele foi em casa buscar as fontes e referências que ele não conseguia encontrar no Brasil. E também foi aí que eu conheci o nosso querido e amado Velho Mário, que também foi em casa, atrás de bibliografia, atrás de fontes, atrás de uma série de coisas para poder fazer. Foi só a partir daí que eu realmente desinvestei para poder realizar aquilo que era. E o que nós vemos dentro da pesquisa e dentro dessa busca em trabalho é que a bibliografia espanhola, os historiadores espanhóis, eles são extremamente eruditos, muito eruditos, só que eles muito pouco analisam. Eles citam documentos, atrás de documentos, às vezes você pode até nem ter o documento na mão, você usa citações que ele vai colocando de tantas erudições que o indivíduo tem. Mas existe um problema seríssimo. Existem dois historiadores espanhóis que acabaram sendo assim, o Perón e o não Perón, que é o Dom Cláudio Sanchez Albonoz, que viveu na Argentina, e o Américo Castro. Os dois são referenciais básicos para quem vai trabalhar com a história da Espanha aqui no Brasil. E há uma briga imensa entre os dois na historiografia. E todos nós achamos que a briga, na realidade, é por causa de uma historiografia assim, uma historiografia assim, e não foi por causa de uma secretária, em que os dois estavam afins, e de repente não levou vantagem sobre o outro, e a partir daí a briga passou para a historiografia. Então, dentro desse aspecto, o velho Mário é um sujeito importantíssimo na história da Península Ibérica Medieval, porque, pelo menos no meu modo de ver, foi exatamente com a chegada de historiadores espanhóis marxistas que começou a haver alguma possibilidade de estudo da história medieval que não fosse através dos livros desses autores espanhóis. Para vocês terem ideia de como é a coisa, a história da Espanha, um catatau mais ou menos desse tamanho, da Igreja, na Espanha Romana e Visigótica, vem com um carimbinho, Nihil Obstat, ou seja, a Igreja verifica o que foi escrito para ver se não vai impedir de ser publicado e assim por diante. Então, o meu interesse de pesquisa começou a vir a partir daí. E não só a partir da construção da monarquia, que foi sempre o meu eixo principal, pensar na monarquia e tudo mais, mas em especial aquilo que teria sido, entre aspas, porque eu não gosto do termo, a chamada religiosidade popular, que para mim não existe religiosidade popular, existe religiosidade. E religiosidades, como eu coloco na minha tese, que são postos. Então, os interesses de pesquisa passaram para além da ascensão da monarquia, da concepção de monarquia, também para a religiosidade, a religiosidade e tal. E o interesse de pesquisa se centrou nisso e é exatamente aquilo que eu ainda busco, pesquiso e corro atrás para tentar resolver dramas que me fizeram pensar, agir e trabalhar sobre eles. E é engraçado que, em termos de investigação, desde a época da pós-graduação, eu comecei a trabalhar pela primeira vez na vida com a época posterior ao século XI. Os meus dois trabalhos de pós-graduação foram sobre a realeza francesa e o outro trabalho sobre a monarquia inglesa. Os dois trabalhos que eu fiz que fugiram completamente da minha rede de trabalho. Já nos outros cursos, eu consegui trabalhar com o Conselho de Elvira e consegui trabalhar com os muçulmanos na época em que eu fiz pós-graduação com o Hilário, quando ele já era professor da Universidade de São Paulo. Então, a trajetória de investigação foi essa. Graças ao consulado espanhol, eu consegui ir para a Espanha e trazer tudo aquilo que ainda hoje serve para muita gente trabalhar a história da Espanha. Entre eles, o Feldman e o meu amado e querido Mário Jorge. Bom, e agora é apenas para fazer uma conclusão a respeito da bibliografia da história da Espanha sobre a época visigótica. É importante ressaltar o seguinte, na atualidade, essa historiografia sobre visigodos na Espanha tem sido maravilhosa. Ela tem sido atual, tem sido analítica tem sido bastante dentro dos padrões da atualidade historiográfica do restante da Europa. Gostaria de citar pelas aí para fazer parte de alguns autores que fazem parte desses aí, como é o caso, por exemplo, da Gisela Ripaul, como é o caso de Javier Arce, da França, Adeline Ricois, que vem com isso, e Santiago Castelhanos. Isso para apenas citar alguns nomes importantes com a historiografia atual. Agora, como eu fiz a minha pesquisa entre os anos de 80 e 90, foi aquele momento em que eu me referi que os estudos eram extremamente profundos, extremamente eruditos, mas pouco analíticos. Eu acho que esse fato não deve fazer com que você evite fazer a leitura desses autores. Eles são muito bons, eles são ótimos, eles trazem uma série de informações importantíssimas, mas é necessário que você também tome cuidado com a leitura, porque muitas vezes eles são tendenciosos. Às vezes você pega aqueles autores extremamente cristãos e, portanto, a leitura deve ser um pouquinho mais responsável, um pouquinho mais cautelosa. No entanto, apesar de a maior parte da historiografia ser essa historiografia erudita, factual, etc., existem aí diversas exceções que merecem ser citadas. E eu começaria a citar para vocês aquele que eu já falei do Abílio Barbeiro, Marcelo de Rio. Gostaria de citar um outro grande historiador e que, nesse momento da história visigoda, vai ter um destaque fundamental, em especial, com a história do cristianismo, Manuel Cecílio Dias e Dias, que, inclusive, é o que faz a introdução às etimologias da Biblioteca de Autores Cristãs lançada aí pela... na Espanha. Nós podemos citar também o professor José Maraval, que trabalha o pensamento político da Espanha. Podemos citar a professora Rosa Sancerrano, que vai ser, já nessa época, uma autora que se preocupa em trabalhar com a questão do paganismo, pulando aí as ideias do Maquina, que já estavam bastante ultrapassadas. Temos aí, por exemplo, o manual de história da Espanha do Garcia de Cortázar, que, diga-se, de passagem, é um dos manuais mais citados pelo Legoff para você estudar a história espanhola. Temos aí, no final do Império Romano, do Baixo Império Romano, José Maria Blasques. na Cataluña, da Badal, que trabalha justamente com a monarquia hispânica. José Luiz Romero, aqui da América Latina, que também traz aí diversas contribuições para a compreensão da época visigótica. E Garcia Moreno, que, apesar de não ser assim um autor muito benquisto pela historiografia espanhola atual, faz uma importante ponte nesse aspecto sobre a Espanha visigótica. Acho que é importante que vocês tenham essas ressalvas e que vocês saibam que, apesar desse momento, década de 80, 90, existem autores que são fundamentais para que você possa trabalhar com a Espanha visigótica. Portanto, não os ignorem. maravilha, então. Então, professor, eu vou já encaminhando aqui a próxima pergunta, que é referente à sua trajetória docente. Você já fez vários comentários do curso ângulo, conheceu Hilário no curso ângulo e tal, já fez alguns comentários e eu pedi só para você fazer uma coisa um pouco mais sistematizada. Então, você começou dando aula em cursinho, chegou a dar aula em universidade, você falou da Universidade de Moema, depois falou da PUC, até chegar na Unesco. Mas como é que foi esse processo? Você chegou a dar aula no exterior também, nesses pós-doutorados que o senhor fez. Como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória docente também? A história da evolução acadêmica foi assim, começou com madureza, como eu especificei. Do madureza, eu passei para o cursinho. No cursinho, eu conheci o Hilário e aí o Hilário já começou a me puxar para o campo da Idade Média. E aí, para mim, era um terror, porque a primeira universidade que eu fui dar aula, eu dividia uma turma com o Hilário. Aí, se imagina como é que ficava a barriga no dia que você existia o primeiro A, o primeiro B, o primeiro A tinha aula com o Hilário, o primeiro B era aula comigo, o tempo era o mesmo e, de repente, eu estou dando aula do lado desse monstro. Era aquele susto. Então, aí, a Universidade de Moema e continuava no cursinho. Aí, passei do ângulo para o curso universitário, onde eu fiquei até o final, até entrar na Unesp, depois da Faculdade de Moema, onde existia lá Nicolau Tchewitschenko, o professor Elias Tomé Saliba, o professor Eduardo Franco Júnior, ou seja, uma faculdade que, infelizmente, foi fechada e foi transformada num desses lugares assim, de boca de esquina que acabou não dando em nada. De lá, eu e o Hilário fomos para a Universidade Associadas do Ipiranga. Pelo nome, já dá mais ou menos a ideia de uma escola de samba, né? Associadas do Ipiranga, tá, 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 tá. Por aí você imagina, eu e o Hilário demos um curso de História Ibérica Medieval durante um ano. E a prova final nós pedimos para encerrar. Demos liberdade de pesquisa. Pois teve gente que levou o livro do Jobson, História Antiga e Medieval, para consultar na hora da prova depois de um ano de História Medieval Ibérica. Onde o Jobson tem o quê? dois, três parágrafos no livro dele. Graças a isso, metade da sala foi reprovada, metade da sala reprovada significa o quê? Os professores estão dispensados. Aí o Hilário prestou concurso e entrou na Unesp de Franca. Entrou na Unesp de Franca, começou a dar aula lá e depois abriu vaga na PUC, ele foi para a PUC. Veio para a PUC e enquanto ele estava na PUC que abriu um concurso de História Antiga e eu acabei prestando esse concurso de História Antiga. E existiam dois personagens, um que está aí na Universidade do Rio de Janeiro, esse era o André Chevitarese. O André Chevitarese, o outro era um professor daqui de São Paulo de História Antiga que tiraram o primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Aí foi, não entrei, mas aí quando a PUC perdeu um professor que estava dando História do século XIX, eles não tiveram dúvida em telefonar para mim e falar assim, ó, tenho professor uma aula de século XIX para você, e tal, pelo amor de Deus, tu vai nem pensar, eu sou medievalista, acabou. E nessa hora, o que aconteceu? Ele lá represtou o concurso na USP e acabou entrando. Acabou entrando e quando ele entrou, o concurso da PUC valia por dois anos, eu fui chamado, aí entrei em História Medieval. Maravilha, tal, aquela coisa toda. E nisso tudo, eu consegui, finalmente, uma bolsa de estudos do CNPq para poder trabalhar. Bom, nessa época, todo mundo que recebia a bolsa não podia continuar trabalhando. Mas, como todo mundo sabe, Brasil continuava se trabalhando e continuava recebendo a bolsa. Resultado, como eu tinha um ano e meio de PUC, eu falei, bom, mudo meu nome, continuo trabalhando, né, mas aí tem o professor da USP, não vou citar o nome porque, inclusive, nem vale a pena, não tenho a menor consideração por ele, nada mais, ameaçou me denunciar. Bom, a PUC, se eu tivesse dois anos, eu conseguiria me afastar. Mas, como eu tinha um ano e meio, não pude me afastar e tive que fazer uma opção. O salário da PUC era duro de receber e pequeno e a bolsa era maior. Não tive dúvida, peguei a bolsa. No andar da carruagem, a bolsa ficou pequena, o salário da PUC subiu. Acabei perdendo de qualquer jeito. Resultado, aí, da PUC, eu tive que sair e foi nesse momento que eu acabei indo para a Espanha, indo para lá, fazendo as minhas pesquisas e trazendo a documentação. Depois, acabei dependendo do doutorado. O doutorado, eu tive um prazer imenso, porque uma das pessoas que estava comigo na pós-graduação, mas dependeu o doutorado antes de mim, esteve na minha banca. Esse professor é ninguém mais, ninguém menos do que o José Rivair Macedo. E foi o cara que mais susto me deu na defesa. Por quê? Porque o grande conhecedor da minha área era o professor Daniel Valle Ribeiro, por quem eu passei, não sem atritos, porque ele discordava de alguma coisa, para estar aqui. Aí chegou a vez do Rivair. E o Rivair começou assim, para mim, uma tese de doutorado tem que ter A, tem que ter B, tem que ter C, isso tudo assim, lento, calmo, e eu ali, gelando, ele vai falar, está faltando, quando ele termina, ele vai falar, e a tese do professor Rui Costa de tudo isso. ai, a hora que eu saí, eu falei assim, Rivair, quase que te meto a mão. Te dou uma porrada. Você me fez sofrer, e tatatê, tatatá. E aí, graças a Deus, deu tudo certinho, eu acabei tendo um doutorado avaliado, na época ainda tinha nota, foi 10, com distinção e louvor, tudo mais, tal, fiquei feliz a dessa, e a partir daí, isso foi em 97, em 98, abriu o concurso da Unesp, aí eu vim aqui para a CIS, prestei o concurso, ingressei, e continuei até, três anos atrás, quando eu fui, quando eu dei forçado, a me aposentar. Mas continuo dando as minhas espiadinhas lá, dando alguns cursinhos, e alguma coisa do gênero. Basicamente, a minha corrida universitária foi essa, a sorte foi, agora, tem uma coisa que eu falo para todo aluno, olha, não dispensa o mestrado não, porque como eu fiz o doutorado direto, quando você vai para um concurso, se você tem mestrado e doutorado, você passa, parece que doutorado direto é uma vantagem, mas não é, porque quando você vai fazer a avaliação do currículo, você tem dois trabalhos, e termina assim. E você colocou, eu estava me esquecendo, na USP, você não precisa fazer PCC para terminar o curso. Você terminou o curso, você tinha perguntado sobre o PCC, não tive que fazer PCC, não. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta, hein? Foi muito divertida essa resposta. Tinha um tempo já que a gente não se divertia tanto nas entrevistas aqui. E é sempre legal quando a entrevista é assim, bem leve, né? E aí, professor, uma outra pergunta que a gente faz, essa tem mais a ver com uma questão do campo em si, que é a possível especificidade da história medieval, né? A gente sabe que você fez o seu estágio pós-doutoral em Barcelona, você estava comentando agora sobre as experiências que você teve na Espanha, lá nos arquivos, nas bibliotecas, de fazer cópia, e tudo isso comentou sobre o Sanchez Albornoise, que o americano. E tudo isso nos leva a uma questão que talvez pareça preciosismo, mas eu acho que é importante para a gente repensar o lugar da produção da história medieval aqui no Brasil, né? Será que a gente tem aqui no Brasil agora, ou já teve em algum momento, uma especificidade na forma como a história medieval era produzida aqui? Olha, eu acredito que sim, especialmente para o nosso passado de colonização ibérica, durante um bom tempo a maior parte das pesquisas que se desenvolveram no Brasil foi relativamente ligada à Península Ibérica, porque na realidade de hoje já não chegamos a isso, porque você tem, por exemplo, um Johnny Langer, que avança sobre a Europa Escandinávia, da Escandinávia, assim, de forma magistral. Você tem, por exemplo, o Marcos Batsega, o Vinícius Dresger, Vinícius Dresger, que trabalha com o sacro império romano-germânico. Você tem a Patrícia Seriero, que trabalha com a Itália, e na Itália ela destrói alguns mitos, como, por exemplo, falando de Cátaros, ela vai, começa o trabalho dela criticando a palavra, o termo Cátaros, assim por diante, e aí vou até me apropriar de um termo que eu gostei muito quando vi a entrevista do nosso amigo, sempre me perco aqui, do Leandro Rust, que é um historiador assim que eu levo na maior seriedade possível, porque acho que é um cara que realmente é aquilo que se chama de um interativo herético. ou seja, na historiografia atual, o que a gente encontra é realmente aquelas pessoas que pegam aqueles grandes títulos, aqueles grandes nomes e atacam. E no meu ponto de vista, um dos caras que fez isso da melhor maneira possível, pegando a reforma gregoriana e detonando a reforma gregoriana, é justamente Leandro Rust, um dos poucos que faz desse interativo herético uma coisa maravilhosa. Então, na história medieval produz no Brasil, nós estamos começando a deixar a Península Ibérica, estamos começando a largar a Península Ibérica, começando a trabalhar com outros temas. Temos um, por exemplo, que vocês entrevistaram, que foi assim, fora da curva desde muito tempo, que é o Celso Taveira, bizantinista. Eu tenho um livro com a autoria com o Hilário sobre o Império Bizantino e foi justamente por causa desse livro que eu acabei conhecendo Taveira na defesa de tese dele. Foi assim, uma honra para mim, porque era um bizantinista e um bizantinista ali, modesto, simplórico, falando com ele, discutindo com ele e mantemos uma atividade, uma amizade até hoje, porque ele é outro que também gosta muito, mas muito, de música. Então, metade dos nossos amigos são assim, um falando mal do Brasil, outro falando mal de não sei o que, e aí começa a falar de música. E, de repente, ele tem até um artigo que eu pedi para que ele escrevesse e talvez até publique a respeito da guerra russo contra a Ucrânia. E que, na realidade, se você for verificar a justificativa do nosso amigo, não cabe uma vez que Kif, ou Kiev, ou Nobgorov, são a origem da Rússia medieval. Quer dizer, Kiev é bem mais antiga que Moscou, que era uma bilhazinha que não valia absolutamente nada. E, na minha opinião, esse tipo de estudo está fazendo falta para nós agora, que é você pegar a Europa Oriental. Europa Oriental que faz falta, mas estamos deixando muito já aquele aspecto de ficar ligado à história da Península Ibérica, por causa das nossas raízes, por causa das nossas dependências, e já estamos começando a voar para outros cantos. E, diga-se de passagem, com uma competência verdadeiramente europeia. Não tem nada a dever para a historiografia da Europa. É uma historiografia muito bem trabalhada, muito bem escrita, e que faz, vai correr a Europa, infelizmente, não tão rápido para uma coisa difícil que é, que é escrita em português, né? E, europeu, para ler português, não vai se esforçar tanto assim, não. Tanto que, um dos poucos artigos que eu tive, assim, uma grande recepção na Academia Edu, foi exatamente um artigo que eu escrevi sobre o corpo no Santos de Dórias de Servilha e que pedi para uma amiga minha traduzi-lo para o francês. A partir daí, eu fui lido. E, engraçado, que aí apareciam 40, 50 pessoas comentando o artigo. Mas os outros que constam lá são poucas as menções que eu recebo. Geralmente, são de pessoas que estudam a Península Ibérica. Mas, esse do Isidoro de Servilha foi realmente traduzido para o francês e aí teve uma grande procura na Academia Edu. Então, o que eu te diria, é o seguinte, a especificidade da história medieval produzida no Brasil está deixando de ser apenas ibérica. Está começando a voar para outros cantos e está precisando voar também para a parte da Europa Oriental. Que, inclusive, hoje, para nós é um tema bastante fascinante diante dos nossos problemas atuais e diante das realidades que nós temos na atualidade. Inclusive, o processo de saber até publicar aquele artigo, não sei se ele vai publicar, mas é um artigo maravilhoso contando aí os problemas entre Moscou e Kiev. Obrigado, professor. Não sei se eu respondi a essa questão. Perfeitamente, entrevista com o Celso também foi uma entrevista muito bacana, a gente ficou muito feliz, ele depois entrou em contato com a gente, foi muito bacana a entrevista do Celso, foi uma que a gente ficou muito feliz de ter feito também. e aí a gente agora passa para uma outra questão que eu acho que você já tocou um pouco nesse ponto, mas também mais uma vez pedindo para dar uma sistematicidade um pouco maior. Qual seria a função social de nós medievalistas no Brasil? Uma acusação que a gente sempre escuta que é lá, mas a gente não teve história medieval no Brasil, então, para que a gente está estudando isso? e aí hoje em dia isso tem ganhado outra dimensão por conta dessas apropriações conservadoras do passado medieval, então, assim, como é que o senhor vê isso nos seus anos de experiência? Qual a função social que as nossas pesquisas, a docência em história medieval tem para o medievalismo, para a nossa realidade aqui brasileira? Bom, eu começaria essa resposta com o título de um livro do Chaplegoff, póstumo a ele, que se chama A História Deve Ser Dividida em Pedaços? E a conclusão que ele chega é realmente uma conclusão que desmonta absolutamente essa coisa de você dividir. Tradicionalmente, sem entrar na questão da continuidade, das rupturas e tudo mais, eu diria que eu começaria a minha resposta dizendo que a história não deve ser dividida em pedaços e, em segundo lugar, é que ninguém nasce com 5.500 anos nas costas. Ou você não nasce com 55 anos. Traduzindo, ou você tem história medieval nas suas costas ou você não tem. Sem a história medieval, você deixa de entender as causas, você pega sintomas. a história medieval, assim como a antiga, é fundamental para que nós consigamos compreender não só a nossa realidade, mas a realidade mundial. Se você for passar, como eu disse para vocês, e eu gosto bastante também da Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda, se você for pensar na política do espaço vital que o Hitler menciona antes da guerra, para mixar Tcheco-Slováquia, etc., aquele território era alemão, no Drangnacht-Often. A Alemanha se expandiu para o leste e aqueles territórios eram delas. Quando cai Bizâncio, Moscou se torna a terceira Roma. Então, a região balcânica sofre o pan-eslavismo justamente porque Moscou acredita que aquela é a sua área de influência. A Alemanha com seu pan-germanismo, ou seja, você não vai entender a história de Itália, de Alemanha, se você não pensar que Portugal, Espanha, Inglaterra, França se centralizaram e eles não. E por que não? Porque existia o Estado Papal, existia a República de Veneza, existia a República de Gênova. na Alemanha, o luteranismo foi radicalmente importante para os príncipes impedirem o imperador cristão de centralizar resultados. Se você não tem esses dados de origem medieval, você vai conseguir, vai, é aquela coisa do médico, você diagnostica sintoma, você nunca diagnostica a causa. E depois, é aquela velha história, uma árvore que não começa no tronco, ela começa na raiz. E a raiz é justamente o fundamento tanto da história antiga quanto da história medieval. E quem fala que estudar história medieval é realmente uma coisa estrambólica, fora de contexto, etc., não tem a menor ideia do que está falando se tivesse lido um pouquinho, se tivesse prestado atenção mais um pouquinho, se tivesse se ordenado mais um pouquinho. a função social dos medievalistas no Brasil é, em primeiro lugar, começar a acabar com essa história de fazer concursos de história antiga e medieval. São cinco anos e são 5.500 anos de história que o indivíduo tem que fazer e não dá pé. Você tem que separar, por exemplo, na PAPESP, não sei se na PAPERG funciona assim também, mas a PAPESP não tem um setor de história medieval, lá também é antiga e medieval. Tal é o menos preso que essa matéria ainda tem no nosso país. E eu acho que a função nossa é começar a brigar contra tudo isso, brigar contra tudo isso e mostrar quão importante é para o entendimento do mundo atual você saber a história medieval. Aquilo que estava falando sobre Kiev, que nasce antes de Moscou, a Rússia medieval nasce em Kiev, nasce na Ucrânia. de repente você entender a guerra que o Putin está fazendo que não é nem estalinista, é Romanov. O Putin é Romanov, ele quer restaurar o Império Romanov, ele não é nem estalinista para a União Soviética, ele quer voltar ao tempo dos Romanov. Quer dizer, se você não tem essas fontes, essas origens, realmente você só está diagnosticando sintomas, nunca a causa. E a historiografia medieval do Brasil, os medievalistas brasileiros têm que trabalhar nesse aspecto, de mostrar o quão importante ainda é você saber de história, assim como é importante você saber quem foi Santo Agostinho, que durante muito tempo foi realmente aquele indivíduo que dominou a igreja depois do Tomás de Aquino e assim por diante. Então, o historiador medievalista do Brasil tem que brigar para mostrar o quão importante é você conhecer a raiz ao invés de apenas olhar para o tronco. Você tem que olhar o tronco, sim, mas a raiz está lá para o que você precisa para entender como é que o tronco chegou ali, como é que a ramificação apareceu e assim por diante. É função de nós medievalistas trabalharmos nesse aspecto da imposição de como é importante você conhecer a história medieval inclusive explicando a atualidade, apesar de também odiar a história contemporânea. Obrigado, professor, pela sua resposta. Geralmente, agora, a gente passa para um aspecto que tem mais a ver com a sua trajetória lá na Universidade onde você atuou que foi a Unesp. a gente queria muito te ouvir a respeito do processo de construção da área de história medieval. A gente sabe que nem sempre os professores chegavam e já tinham uma área estabelecida. Nem sempre a cadeira de história medieval estava consolidada, digamos assim, plenamente. Então, a gente queria te ouvir um pouquinho, saber como é que foi esse processo, a sua chegada na Unesp, se já tinha algum professor de história medieval antes, se não tinha. Como é que foi esse processo? Teve apoio dos colegas na construção da área de história medieval? Não teve? Bom, aí a gente entrou... Existia, sim, uma cadeira de medieval. Eu entrei na vaga do professor Sidney Gale, que havia se aposentado, mas existia também uma outra professora, que era a professora Maria Guadalupe, Pedro Sanches. E, quando eu entrei, eram dois professores de medieval, o curso estava fluindo normalmente, e aí eu gostaria até de ressaltar um pouquinho o que eu comentei antes, que é a questão de valorização da história medieval. No meu concurso, o edital pedia que você tivesse três anos de experiência em universidade na área de medieval, publicação na área de medieval, para poder, então, pesquisa na área de medieval. Hoje em dia, os concursos se abrem e um indivíduo... Eu estive em várias bancas em que existiam professores de história contemporânea, história do Brasil, prestando concurso para a cadeira de medieval. Já é um problema seríssimo essa abertura que se dá sem exigir a especialidade. Eu entrei e, quando eu entrei, já existia essa cadeira, a cadeira era bem instrumentalizada, só que a professora Guadalupe acabou saindo no final do ano e eu acabei ficando sozinho. Mas aí ela me deu uma tremenda de uma ideia que vocês vão trazer depois, que foi o seguinte, a existência de um núcleo de estudos de história antiga e medieval. Mas, antes de chegar nele, eu devo dizer que, quando eu entrei e logo de cara, quando eu consegui me inscrever na pós-graduação da Uneste e tudo mais, a primeira coisa que aconteceu na seleção de pós foi que tentaram me empurrar um pesquisador de história indígena. Falei, não, não vou orientar um pesquisador de história indígena. Aí, dois outros professores, muito simpáticos, diga-se de passagem, viraram e curtiram com a minha cara, dizendo assim, ele pensa que vai orientar medieval, que isso, medieval, nunca batei. E eu, na realidade, falei, não, ou eu oriento medieval ou não oriento ninguém. aí é que entra o NEAN, porque graças ao NEAN eu consegui não só orientar apenas medievalistas, como excelentes medievalistas que hoje estão em universidades federais, que hoje estão em universidades estaduais e que continuam uma produção efetiva e uma produção extremamente bem feita, elaborada, que nós esperamos dos nossos orientantes. Então, a construção da história medieval na UNESP aconteceu graças a esse recado que a Guadalupe deixou comigo. E, infelizmente, apesar de você ter dois professores de antiga, dois professores de moderna, dois professores de América, dois professores de contemporânea, trocentos de história do Brasil, eu pedia sempre a vaga da Guadalupe e ninguém preenchia. sempre vinham com o discurso de que não tem mais professor do que aula, mas para a história antiga abriram concurso, para a história contemporânea abriram concurso, para a medieval, para eles, a coisa ficava realmente como todo mundo costuma pensar. Para que medieval? O que foi realmente bastante trágico. Como eu sei que vocês vão perguntar a respeito do Nean, deixo o Nean agora para a sequência. Ah, não, professor, já pode complementar, não tem problema, não. A gente entende que essa história está entrelaçada, não é? É, porque na realidade eu só consegui orientar medievalistas, porque eu retomei o Nean. O Nean já teve participantes históricos, antológicos, e aí ele havia paralisado. Como a Guadalupe me falou a respeito dele, eu abri, chegava na sala de aula, nas primeiras aulas medieval, e falava, olha, existe um núcleo de estudos de história antiga e medieval, no qual a gente começa a fazer uma análise e um estudo mais aprofundado dessa matéria, desse tema, dentro de um grupo de estudos. Quem se interessar, a gente vai fazer uma reunião no dia tal, aí vocês tragam, não sei o quê. Aí sempre houve, como sempre acontece, primeiro ano da faculdade, primeira reunião, tinha 200 pessoas. Aí ia escasseando, 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 até que sobravam aqueles poucos que realmente estavam muito a fim de estudar medieval. E nesse ponto, nas coisas que vocês também elogiaram, eu vi a entrevista do Hilário e que vocês também elogiaram, o ponto de partida era o livro do Hilário, que acho que foi o Eduardo que mostrou o livro dele de Capazú. Foi ele, né, que mostrou o Capazú. Foi o Tiago, foi o Tiago. É, mostrou o de Capazú, que foi a primeira edição do livro, aí depois veio outra edição, e agora o Hilário, segundo me falou, está preparando uma outra edição. Então a gente abria e começava a ler o livro do Hilário, marcava os capítulos, marcava a discussão, e essas pessoas que continuaram realmente conseguiam levar à frente os estudos. A orientação inicial era a minha, logo depois eu, aí entrava uma questão que eu sempre fiz questão de trazer a Baila, que é o seguinte, vocês não vão ser apertadores de parafuso, vocês precisam conhecer história medieval. Então é o seguinte, ou vocês conhecem a Idade Média, ou vocês vão ser simplesmente apertadores de parafuso, vão conhecer um aspecto, vão lá, fazer apenas esse tipo de coisa, e nada além disso. Portanto, tenham em mente que vocês ou sabem medieval, ou nunca vão ser medievalistas, vão ser aquele cara que depender o livro, uma tese sobre isso e nada mais. Um indivíduo que, por exemplo, respeito de forma assim maravilhosa pelo que ele é e pelo que ele sabe, é justamente o que vai ele. Porque, de repente, numa certa palestra que ele veio fazer no NEAN, aliás, era o Congresso Internacional de História Antiga e Medieval do NEAN, ele entrou na sala, começou a falar sobre o final, ele começou a falar do Ocidente Medieval, ele começou a falar do Islã Medieval, começou a falar de Bizancho Medieval, começou a falar de tudo, mas isso não só pela historiografia, mas com documentos, com fontes, com tudo que se podia ter à mão. E hoje vocês sabem que o Rivair, além de medievalista, é professor de História da África, quer dizer, é um sujeito extremamente brilhante em tudo que faz e faz com uma seriedade muito grande. Então, o NEAN começou assim, começou assim e a partir daí as pessoas foram fazendo pesquisas, graças à parcialidade que existe hoje para você ter acesso a uma bibliografia e tudo mais, conseguiram fazer trabalhos extremamente significativos, como, por exemplo, vocês pegam aí o Guilherme, um dos caras que conseguiu trabalhar com um imperador bizantino, trabalhado por um autor cristão do Ocidente. Você pega Patrícia Seriero, que foi a que eu citei, trabalha com cátaros. Você pega diversas pessoas, como, por exemplo, o outro, que eu não me lembro agora o nome, que trabalha com Gregório de Itu, outros que trabalham com o Reino Suevo e por aí vai. Ou seja, existe sempre essa dimensão que o NEAN conseguiu trazer, que o NEAN conseguiu consolidar e hoje, graças a ele, a UNESP tem um núcleo de história antiga e de história medieval, porque a antiga entrou na sequência de medieval, a antiga começou antes, a antiga veio depois, e agora nós temos aí um núcleo forte, tanto na UNESP de Franca, quanto na UNESP de Assis, de um NEAN que promove encontros anuais e promove encontros internacionais bianuais, trazendo, inclusive, professores do estrangeiro, trazendo professores do exterior para darem suas palestras e tudo mais. Só não vale fazer aquilo que o Iber fez uma vez, porque na abertura do NEAN ele projetou uma palestra do Jacques Legoff e como se o Legoff estivesse participando do NEAN. É isso que não valia. mas, olha, valeu a pena a consolidação do NEAN para fechar a cadeira de história medieval na UNESP. Espero que sirva também para os outros professores que saíram aí fazerem exatamente a mesma coisa, assim como o Mário Jorge tem o grupo de estudos dele, que é um grupo também outro fantástico. Espero que tenha respondido. Não, não, perfeito. Maravilha. A gente só tem a agradecer por esse panorama. É importante a gente conhecer a tradição da área. O texto da professora Guadalupe que você comentou de que todo mundo já usou, todo mundo que dá a aula de história medieval já pegou esse textinho alguma vez, pegou ali um fragmento de fonte, um textinho muito útil, sobretudo. Agora, cada vez a gente tem acesso a mais coisas, mais diversas, graças à internet, mas quando eu comecei a graduação era um material que o Mário usava bastante nas aulas, de passagem. Bom, então a gente chega mais ou menos aqui quase no finalzinho da nossa entrevista, e aí é o momento da já relativamente famosa anedota, da já relativamente famosa anedota que eu supor que você está onde eu fui lá na Unesco participar de uma reunião do Neã, mas você está lá no gabinete e tal, e bate um aluno que está, sei lá, no seu segundo, terceiro período, mas que já ouviu falar do senhor e tal, falou, professor Rui, nossa, que prazer poder conhecê-lo, eu estou muito interessado em história medieval, ou muito interessado em história medieval, o que eu preciso fazer para poder seguir estudando história medieval? O que eu preciso fazer para continuar nessa trajetória? Então, a pergunta, no final das contas, é o que é indispensável para um, uma jovem medievalista? O que você diria para esse aluno ou essa aluna que bateu lá no gabinete? Eu diria, vá em frente, mas vá em frente com uma certa cuidado, porque teve uma, essa realmente, a professora, eu queria estudar para a fala de Boilete, aí eu indiquei livros para que ele lê, mas professor, está tudo em francês, que batalha você quer estudar mesmo? Ou seja, assim realmente não dá, mas existe sim. A primeira orientação que eu dou é que realmente, continue, vale a pena, mas você vai ter que se esforçar bastante, porque história medieval é um tipo de historiografia que vai exigir muito de você, e dentro desse muito, começa pela parte mais difícil, você vai ter que trabalhar coisas que antigamente não aconteciam, você vai trabalhar com fontes, as fontes, em geral, estão em latim, então comece por aí, pegue um manual de latim, comece a trabalhar no latim, comece a tentar ler um pouco de latim, procure conhecer outras línguas, inglês, francês, alemão, eu não diria tanto que como diz o Mark Twain, alemão é uma língua que você leva uma vida inteira e não aprende, ou você nasce na Alemanha ou você não consegue aprender alemão, mas existem aqueles que têm a facilidade, mas aí você vai ter o problema da língua, estude línguas, e a partir daí que você já tenha esse rescaldo e tudo mais, aí você começa a procurar, se você já veio com um determinado objeto pronto, acho que é maravilhoso, eu detesto aquela coisa de você indicar para o aluno o que ele tem que pesquisar, não, isso não vale a pena porque o cara vai começar a estudar simplesmente porque você indicou. O importante é que a pessoa já tenha um conhecimento suficientemente claro, básico, do que gostaria de pesquisar, não interessa se não é muito central, como por exemplo no meu caso, era monarquia, de repente passou a ser religiosidade popular, desde que você já tenha alguma coisa que seja sua, porque se não é seu, você não vai dar tanta importância e você não vai se esforçar tanto, mas eu diria, veja línguas, eu só consegui fazer o meu trabalho graças ao aparecimento desse livro que eu coloquei logo de cara por um dos marxistas que trabalharam na história hispânica, medieval, que é o Abílio Barbeiro e o Martelo de Rio, e graças a eles que trabalharam com toda uma documentação em cima de documentação e refizeram a história medieval da Espanha, comece a pensar também na sua metodologia, todas elas são válidas, não ignore simplesmente porque uma é positivista, a outra não é positivista, uma é transcendentalista, a outra é isso, a outra é aquilo, de todas, você vai aproveitar alguma coisa, não as ignore, pesquise e diria para ele, continue, vale a pena e é aquilo que vai satisfazer você, que vai fazer com que você se sinta bem no campo de história e, para mim, o indispensável para você é justamente você descobrir o que mais te interessa e, descobrindo o que mais te interessa, correr atrás dessas coisas que o medievalista precisa, o latim, o inglês ou se você vai para o gizancio grego, se você vai para a escandinava, a língua norueguesa, a gente não consegue nem sentar direito, mas você vai por aí, vai estudar línguas, línguas são fundamentais para a gente poder, o que salvou a minha tese foi esse livro que eu falei do Barbeiro Birriu e a historiografia inglesa e francesa, Jacques Fontaine, Edward Thompson, que traziam novidades, análises diferenciadas a respeito da Espanha Visigótica, porque a bibliografia hispânica a respeito era uma tragédia. eu não sei se vocês tiveram chance de ler o meu livro, mas eu começo com um historiador do século XIX e que fala que a Espanha é o país mais católico do mundo e de repente a minha ideia era tal, vamos derrubar isso e ele segue mais ou menos por esse caminho. Então, eu diria para o jovem medievalista, descubra o que te interessa e corre atrás, mas corre atrás também do instrumental que você vai precisar para trabalhar. Queria dizer que só falta o autógrafo e o livro porque o livro está lendo, fechado, no bichinho ali desde os anos 2010, isso já está feito, agora falta o autógrafo, isso está... Você sabe que foi uma luta, foi graças ao Mário Jorge e graças a uma professora da... amiga da André, esqueço o nome dela agora também, simpatizou a Leila, isso, a Leila. Graças a Leila que eu rompi com uma... Eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu tive uma relação de amor e ódio com a minha tese que foi assim, gigantesca. Às vezes eu olhava e falava, nossa, que coisa boa, às vezes eu olhava e falava, nossa, que porcaria. eu defendi em 97, levei até 2000 e tanto para publicar. Aí o Mário Jorge publicou, a Leila publicou, falei assim, não, vocês publicaram, toda vez que eu vou publicar eu tento escrever, eu escrevo, o Mário Jorge virou para mim, oi, é um trabalho datado, cara, você já publicou, já está aí, então publica do jeito que está, porque você sempre vai tentar atualizar, a hora que você tenta atualizar vai se escrever um outro livro. Esse é um problema trágico para a gente publicar e eu vivi essa relação de amor e ódio e graças ao Mário Jorge e à Leila acabei publicando o meu trabalho. Bacana, bacana. Bom, professor, a gente queria te agradecer a sua participação aqui, a sua disponibilidade, estar aqui conversando com a gente nessa tarde. Para a gente foi muito prazeroso, te receber, foi uma tarde bem legal e a gente queria saber se você quer deixar um último recado, né? A gente sabe que depois da entrevista as pessoas ficam com dificuldade na padaria porque nossos seguidores começam a impedir as pessoas de saírem na rua com tranquilidade, a gente já recebeu várias reclamações que as pessoas não conseguem mais entrar no aeroporto, que os nossos seguidores não permitam, mas brincadeiras à parte, a gente queria saber se você quer deixar um recado final, um abraço, até logo, alguma coisa assim. Eu diria, medievalistas, continue o trabalho que vocês estão fazendo, que está sendo maravilhoso, que está sendo uma coisa de abertura, o trabalho que você, Eduardo, você está fazendo com essas entrevistas é maravilhoso, é maravilhoso, vocês estão trazendo tanta gente importante que não tinha visualização, não tinha espaço para conversar, para falar, é um trabalho maravilhoso de vocês, espero que vocês continuem fazendo esse trabalho ad infinitum, porque, olha, foi difícil para nós na época, eu sou da época em que foi fundada a ABREM, que foi fundada, a ANPU, e aí a gente tem que agradecer inclusive a outras personagens, por exemplo, como a Márcia Mongelli, da Letras, que foi assim, fundamental para que a ABREM nascesse, para que a ABREM existisse, e que vocês continuem com esse trabalho que vocês estão fazendo de entrevistas, que todas as que eu assisti, tirando a minha, achei maravilhosas, achei maravilhosas, achei riquíssimas, achei que deu um espaço, para aquelas pessoas que estão tão isoladas lá no Nordeste, ou tão isoladas aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, que puderam falar, puderam chegar até as outras pessoas, e que estão fazendo uma medievalística de altíssima qualidade. Nós não temos absolutamente nada a dever para a historiografia europeia. Nós estamos fazendo uma historiografia de alta, complexidade, de alta qualidade, que infelizmente, como eu disse antes, não tem uma grande repercussão lá, em função da língua em que é publicada. Aliás, teve até uma... Eu aprendi isso quando eu falei para vocês se eu tinha traduzido o texto para o francês, e tive uma recepção maior, e uma vez eu perguntei para o Hilário, escuta, Hilário, esse cara aqui está no Congresso na França, na Espanha, mas ele está publicando em francês. E o Hilário olhou para mim, é ruim, ele quer ser lindo. Resultado, até espanhol é complicado para esses caras lerem para nós, mas complicado ainda. Se puderem traduzir e publicar em inglês, francês, façam isso também, porque aí nós vamos ter um reconhecimento ainda maior da qualidade excepcional que é dos nossos medievalistas. Continuem, é isso que eu teria a dizer, continuem fazendo a história medieval que vocês estão fazendo, e que é maravilhosa. E eu gostaria de agradecer muito a vocês pela chance que vocês me deram de estar aqui falando, de estar aqui expondo um pouquinho da minha humilde colaboração na história medieval, e que gostaria de deixar um grande abraço a vocês e aproveitando, mandem também um grande abraço ao Mário Jorge, que está aí, meu querido velho Mário, e continuem fazendo o que vocês estão fazendo. A história medieval agradece a vocês. Obrigado, professor. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais uma entrevista e a gente se despede e a gente encontra vocês no próximo Translate Entrevista. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.